Passamos aqui para a rede nacional, nós estamos aqui, um grupo, mas muita gente está assistindo em diversas universidades, tem sindicato, tem o MST, tem vários grupos assistindo online. Estamos entre nós, depois de ouvir vários países, em particular as esperanças da Argentina, nós continuamos com as nossas desesperanças. O essencial para nós é o seguinte, todo esse esforço que a gente tem feito de colocar em rede a discussão de uma nova economia é uma forma de aproveitar a iniciativa do Papa, muito mais importante para nós do que o próprio resultado em Assisi, é o resultado de enraizar, dentro da comunidade, dentro das universidades, entre economistas, pesquisadores, uma outra forma de pensar a economia. Deixe-me puxar algumas coisas, algumas evidências dessa discussão. Primeiro que é um personagem como o Stiglitz, mas que se junta com o Paul Krugman, que se junta com o Thomas Piketty, mas realmente muita gente. O INET, vocês podem entrar aí, tem prêmio Nobel em quantidade, tem um conjunto de pesquisadores internacionais, tem o New Economics Foundation da Inglaterra, tem o Roosevelt Institute, tem Deepak Nayar na Índia, e tem todo o grupo da Universidade de Delhi. Temos, obviamente, nós aqui na PUC que trabalhamos com o conceito de economia política, portanto, de resolver os problemas de outra maneira e não estudar modelinhos para maximizar o valor de acionistas nas empresas, mas temos gente na Unicampo, temos gente na UFRJ, temos gente nas federais, enfim, muita gente está trabalhando com alternativas. O que eu vejo como muito positivo é que, através de uma iniciativa como essa, a gente pode realmente linkar esses diversos pontos do Brasil, em vez de ser esse arquipélago acadêmico que nós somos, a gente juntar e começar uma discussão muito em sério de como a gente ensina a economia, o que a gente ensina, e, em particular, que a economia que a gente ensina seja compreensível para a população. Porque, enquanto a população ficar perdida sobre as propostas, falem para ela superávit primário, déficit, essa coisa, as pessoas não entendem e fica esse espaço de manipulação. Nesse sentido, nós temos essa plataforma de discussão, não é que vocês entram, ecofranbr, é de economia de Francisco, ecofranbr.org, e vocês podem pensar, o Sérgio Storch montou para a gente essa coisa bonita aí, que permite que a gente tenha os documentos e tenha um espaço de reflexão. Vai haver progresso nesse sistema? Mas o básico é o seguinte, nós estamos afetados, na minha interpretação, mas não sou minha, por uma economia que é gerida de maneira grotesca, está indo para trás, e nós temos muita gente com pensamento. Pensa, por exemplo, todos os trabalhos do Eduardo Fagnani sobre a Previdência, do Odilon Guedes sobre a reforma tributária, do Suplicy que está aqui conosco sobre a renda básica. A renda básica está no mundo, gente. Sai muito mais barato tirar aquele andar de baixo da miséria, e das tragédias e dos conflitos políticos do que arcar com esses dramas. Não é falta de dinheiro. Eu queria levantar um argumento essencial, que é o seguinte, o que o mundo produz hoje são 85 bilhões de dólares de bens e serviços, divido isso pela população mundial, sabe o que é que dá? Dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Se você divide os 6,8 trilhões de reais no Brasil por 210 milhões, dá também 11 milhões. Nós estamos exatamente na média mundial. Nosso problema não é pobreza. Nosso problema é governança, e, em particular, governança econômica. Então, a minha sugestão, e eu acho que eu reflito, digamos, todo esse grupo que tem se reunido aqui em São Paulo, essa rede pela economia de Francisco, é justamente traçar fios e conexões entre todo o pessoal que está tentando pensar de maneira diferente a economia, e a gente se juntar e construir realmente regras do jogo. Eu acho que é um ponto fundamental que o Stiglitz traz, é que você estuda economia, você não está estudando uma ciência. São regras do jogo. Não é nenhuma lei científica que explica que o professor primário ganha o que ganha no Brasil. Não é mecanismo econômico. É um sistema de força política, de exploração, mas sem vergonhice, enfim, no conjunto. A Finlândia vai muito bem obrigada em educação, ela decidiu que o professor primário ganha o mesmo nível de... tem o mesmo nível de salário que engenheiro e advogado e coisa do gênero. Então, na realidade, são regras do jogo. Eu puxaria muito para a linha da forma como a gente ensina a economia, que a gente não pode ensinar a economia só entre economistas. Eu reorientaria, e isso é sugestão, é colocar na mesa, porque a gente vai ter que abrir esse debate, é você pensar economia junto com as outras ciências sociais. Por exemplo, nós, em economia, não estudamos direito. Eu, por acaso, na Suíça, estudei direito como obrigatório no curso de economia política que eu fiz. Por que é tão importante? Porque, para fazer a economia funcionar, você tem que ter regras do jogo, como o Stigl estava levantando. São sistemas complexos, colaborativos, tem que ter regras do jogo. Regras do jogo se dão através de leis, de regulamentações, regulação, coisa do gênero. Como é que a gente estuda a economia e não estuda o direito? E o pessoal do direito que faz as regras, entende de regras, mas não entende dos mecanismos, de que é que a gente está fazendo. Então, na minha visão, a gente teria que evoluir para estudar economia, ensinar a economia por problemas-chave, a desigualdade, a destruição ambiental, o problema do desemprego, enfim, coisa do gênero, e juntar os esforços do pessoal do direito, da sociologia, da educação, em diversas áreas, e trabalhar por problemas-chave, coisa que, aliás, está sendo utilizada hoje na Finlândia e em muitos países como forma de educação em geral. São transformações. Eu acho que o que apareceu pouco, talvez, na fala dos tigres, é a que ponto nós estamos enfrentando uma tragédia planetária. Agora, se as pessoas olham a América Latina, a África, o Oriente Médio, o que acontece na Turquia, o que acontece na Polônia, na Hungria, na Inglaterra, o Trump nos Estados Unidos, gente, isso aí está indo para o brejo. Como é que você elege nas Filipinas um cara e diz não, nós vamos resolver o problema político na bala. Isso circula. O problema não é o idiota que a gente elege. O problema é que a gente elege ele. Gente do nível de formação cultural, de qualidade de universidades como os Estados Unidos, elege o Trump. Ou seja, o problema é sempre mais amplo. Isso era discutido nos tempos do Hitler. Dizem, não, o Hitler é terrível, certo? Mas o Hitler foi eleito, gente. E foi apoiado por todos os grandes grupos, pela IBM, pela Ford, pela General Motors nos Estados Unidos, foi apoiado pela Siemens, pela Farben, enfim, todos os grandes grupos econômicos. Não, então, vou melhorar os lucros. Tem um eixo central aqui nessa discussão, que ele tocou só em ponto, é o problema da governança corporativa. Uma frase muito, que resume, eu acho, com muita força, é o seguinte. Até hoje o capitalismo trabalhava com o conceito de maximizar os retornos dos acionistas. Shareholder maximization. Nós estamos evoluindo para stakeholder. O stakeholder são o quê? Os interessados do sistema. Ou seja, as comunidades, os trabalhadores, o meio ambiente, o território em que se situa a empresa, coisa do gênero. Então, são todos esses processos que a gente tem que estar levantando. Eu tenho um monte de propósito sobre reforma curricular da economia, enfim. Mas, enfim, o que eu estou sugerindo aqui é que, dessa reunião aqui, das reuniões que temos dessa rede de economia de Francisco, da preparação para a ida da delegação brasileira para a Itália, para essa reunião de março de 2020, a gente aproveite um contínuo, a gente se junte força das diversas instituições para criar realmente uma ciência econômica no sentido sério, ou seja, articulada no sentido de construir o bem-estar. Uma frase forte que saiu, que o objetivo não é economia, certo? A economia é apenas um meio. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.